Bem na ponta do colchonete, estende uma perna frente, outra perna flexionada, deixa os braços relaxados, contrai o abdômen, sobe a perna 10 vezes, inspira e solta o ar. Cuidado que não apoia as mãos, tensiona os ombros, então deixa a sua mão aqui, inspira e solta o ar. Vamos para a outra perna, 10 vezes, contrai o abdômen, controla a respiração, expira, sobe. As duas pernas, estende a frente, contando os braços para cima, mão sobre os joelhos, braços lá em cima, expira e solta o ar em cima, coluna para trás. Sobe, expira e solta. Mantenha o abdômen contraído, segura o abdômen. Só mais dois. Vem para cima, ponta dos pés. Contraindo o abdômen, movimenta a coluna para trás, sobe, expira, coluna para trás, solta o ar. 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 E só mais dois. Entre a laça de dedos, bolas da nuca. Um pouquinho de comando para trás, levemente. Vira para o lado, solta o ar. Outro lado, solta o ar Mais dois para cada lado A última A frente, aproxima cotovelo e joelhos Solta o ar Inspira, desenrola a coluna Desce braços Solta o ar, levanta o colo contra trás Inspira só Mais três Vem para cima a coluna E apoia a coluna no colchonete Descansa braços para trás De lado do colchonete Junta bem as duas mãos Flexiona cotovelo e joelhos Movimenta só da cintura para cima Contraia o abdômen Solta o ar, levanta o braço e direção ao teto Volta, respira seis Solta o ar e sobe Solta o ar e sobe Mais uma vez Descansa braços Junta bem as duas pernas Sobe as duas pernas Desce seis vezes Mantenha o abdômen contraído Mão na nuca Afasta bem o cotovelo Fala no corpo Posiciona o braço do frente Estende bem a perna E também o calcanhar Movimento circular na perna Dez voltas para dentro Círculo bem pequeno Não passando da linha do quadril Círculo para dentro Movimento perto Para frente E para trás Movimento do quadril Para baixo Sem movimentar nada Para o lado Mantenha o abdômen contraído Controla a respiração Movimento a perna Para cima E para baixo Trabalha bem a ponta do pé E o calcanhar Controla a respiração Mais uma vez Leva a perna Leva a perna Para o lado de trás Com o joelho flexionado Apoia os braços E a cabeça Pé no chão Sente alongar Toda a parte da frente Da perna Outra opção também É segurando O peito do pé Traz essa perna Para frente E apoia no chão Quem conseguir Pode segurar o pé Também Um dia Junta bem as duas pernas Apoia as duas mãos Sobe De lado E a perna Trabalhada Estende bem Com a ponta do pé Para cima Vira a coluna Em direção A perna E seis vezes Desce Soltando o ar Vamos Pessoal Pega o braço Pega o braço Bem acima da altura da cabeça E permanente Solta o ar E retorno Vamos para o outro lado Apoia bem a cabeça Braços E pernas De lado De contrário do homem Mantenha os ombros para trás Movimento da cintura para cima Meus joelhos um pouquinho Flexionados Solta o ar E solta o braço Em direção ao pé Desce Inspira Solta o ar E sobe Mais pernas Movimento Movimento Somente a perna Estende bem o joelho Empurra bem o calcanhar Movimento circular pequeno Dez voltas para dentro Dez voltas para fora Controla a respiração Depois Leva a perna para frente E para trás Movimento da cintura Do quadril Para baixo Evita movimentar as costas Para frente e para trás Estende bem o joelho Perna para cima Trabalha o ponto do pé E eu vou alcançar Controla a respiração Junta bem as duas pernas Contraia o abdômen Seis vezes Tira as pernas do chão E desce de novo Mantenha o abdômen contraído Inspira E solta Inspira E solta Muito bem De frente para o colchonete Leva bem a perna adiante Estende bem E empurra a coluna Contra o colchonete Mais a região dos ombros Alonga A mesma perna Vamos lá para trás Do colchonete Se quiser Para segurar o peito do pé Também Importante O joelho Fla Sente alongar A parte da frente Da perna Perna Vamos lá para trás Retorna Muito bem Tira devagar De lado A gente já sobe E a perna trabalhada Vai afogar Ponta do pé Bem para cima Vira o corpo Em direção A perna Contraia o abdômen E solta o ar Desce Inspira Sobe Ponta do pé Bem para cima Mais uma vez Muito bem Defunda o ventral Trente do colchonete Braços A frente Movimento A perna Atrás Trabalhando A articulação No joelho Vai movimentar Duas vezes Uma perna Sobe Dois E desce Contra Um Dois E desce Controla a respiração Mantenha o abdômen Contraído Sente trabalhando A musculatura posterior Da coxa Mais uma vez A cada perna Os dois braços Da frente Estende bem as pernas De trás Sobe Braço esquerdo E perna direita Inspira Sobe Seis Inspira Sobe Sobe Mais dois Braço direito Ferme esquerda Sobe Seis Direito E o joelho Mãos Juntas Sobre a testa Mantenha as mãos Inspira Sobe Se não conseguir subir as pernas Juntas Somente A parte Superior Contraio O abdômen Vai Subir Inspirando Solta Larga Descendo Seis repetições Valendo Inspira Inverse Solta Lá Inspira Desce Solta Lá Inspira Inspira E repete Mais três Apóia as palmas das mãos Vamos lá Corpo Cotovelos Na linha Dos braços Vamos deixar pra fora Deixa recolhido Pra dentro Encurra com as palmas das mãos Contraio o abdômen Inspira Sobe Inspira Solta Solta Desce Inspira Sobe Solta Controla Desce Bem fechado Os cotovelos Dava de cotovelos Pra fora Cícola Comidão Só mais um Muito bem Aproxima Braços E Sobra bem Joelhos Aluga as costas Recolhe Um braço Outro braço Leva pra diagonal E aluga as costas Do outro lado Recolhe o braço E estende Aluga na lateral Apóia as mãos À frente Empurra as costas Lá pra cima Olhando pro ombigo E desce Inspirando Vai soltar o ar Olhando pro ombigo E vai inspirar E retornando Dez repetições Vai dentro Solta o ar Inspira Empurra bem Em chão Com a palma Desmão Com a palma Desmão Lá pra cima Vão Lá pra cima E at orchestras Amém Lá pra cima As per repetition